A receita de hoje é um amendoim doce com chocolate delicioso. Na panela ao fogo baixo, coloque o amendoim, o açúcar, a água, o fermento em pó e o chocolate em pó. Misture um pouco e deixe ferver. Você não pode ficar mexendo muito, senão vai sair a casca do amendoim. Quando começar a ferver, você misture mais um pouco para não queimar. Aí você vai mexer um pouquinho só até açucarar. Assim que açucarar, deixe esfriar na própria panela e depois já está pronto para servir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.